No vídeo de hoje, vamos descobrir o paradeiro de vários atores e atrizes mirins que fizeram um enorme sucesso na TV, mas que parece que sumiram de uma hora pra outra. Sumiu! Começando pelo Luiz Antônio do Nascimento, que só tinha 13 anos quando estreou na novela O Cravo e a Rosa. Interpretando o divertido Buscapé. O feijão a gente tempera depois de cozinhar. Assim como eu tô fazendo. E depois que tiver cozido, a gente amassa uns grãos, bota pra temperar na panelinha, bota de volta na panelona e começa a mexer. Mexe, mexe bem. Até pegar o gosto. Olha, se não ficar bom, eu puxo suas orelhas. Depois do sucesso com o Buscapé, Luiz Antônio seguiu a carreira na Globo, atuando em novelas como Chocolate com Pimenta, A Padroeira e filmes e séries como Lado a Lado, Paraíso e Força Tarefa. É milagre. É milagre, é milagre sim, meu irmão. Seu último trabalho como ator foi em 2017, no filme Fala Sério Mãe. Luiz Antônio decidiu então estudar pedagogia ao lado da sua mulher, a cineasta Lívia Tainara, e hoje em dia, aos 36 anos, administra a L2 em cena ao lado da esposa, uma escola de teatro que fica dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Ó, espero vocês lá, hein? Foi com 5 anos de idade, no programa Gente Inocente, que o Peter Brandão ganhou destaque. Se você estiver subindo na escadinha, alguma mulher já te olharia e te chamasse de gostoso? Eu acho que não tem muita razão pra olhar não, viu? Já foi tempo. Depois de trabalhar em vários programas da Globo, como Xuxa no Mundo da Imaginação e City do Pica-Pau Amarelo, Peter viveu o personagem Pílvia em Malhação. Depois, ele foi o Volney em Babilônia. Atualmente com 28 anos, Peter Brandão segue firme na carreira de ator, sendo o seu último trabalho a série Sob Pressão, no ano passado, além de trabalhar como músico também. O João Rebelo estreou como ator na novela Cambalacho, aos 8 anos de idade, no papel do Maneco. Depois, o João atuou em Bebê a Bordo, e em seguida viveu o intelectual Ciggy em Vamp. Eu estou em pleno processo de aprendizado ecológico. Sempre vivi em cidade grande. Nunca me preocupei com os problemas exteriores. Só com os interiores. O ator também teve papéis nas novelas Deus nos Acuda e Vira Lata, onde veio o filho da Betty Lago. O tempo passou e ele decidiu abandonar a carreira de ator e se mudou pra Londres pra estudar cinema. Atualmente, com 42 anos, o João vive seu grande sonho. É DJ e também sócio de uma produtora no Rio e virou referência na produção de videoclipes. É, tá aí um exemplo que é sempre legal investir no futuro, né? Aliás, você quer investir o seu dinheiro, mas não sabe como ou acha complicado demais? Fica tranquilo. No PagBank, você pode investir nos melhores fundos com pouquíssimos cliques. Saca só como é fácil. Aqui, ó, é só baixar o super app do PagBank e abrir a sua conta rapidinho. Acesse a carteira recomendada e agora é só definir o valor do investimento e pronto. A sua carteira vai ser elaborada por especialistas, distribuindo valor em diversos tipos de fundos, deixando a sua carteira muito mais diversificada e eficiente. Uhul! Ah, e o melhor de tudo, todos os fundos têm cashback. Então, ó, baixe agora mesmo o app PagBank e comece a investir hoje no seu futuro. Bom, voltando aqui, foi com apenas 3 anos de idade que a Thaís Miller começou sua carreira no teatro. Em 2000, ela debuta na TV no papel da Fátima, a irmã pestinha da Catarina. Depois, a Thaís seguiu fazendo novelas e séries na Globo, como Quinto dos Infernos, Kubanacan, Dicas de um Sedutor e a Vida Alheia. Eu sou um produto, uma experiência genética, herdeira de Valéria Maior. A gente nunca foi uma família feliz, de verdade. Eu tô passada, chocada. Depois ela se formou no curso de Design Moda pela PUC, mas continua a carreira de atriz. Atualmente, com 29 anos, seu último trabalho foi na novela Gênesis, no ano passado, mas ela tá em cartaz com a peça Zoológico de Vidro, em São Paulo, e, como também é estilista, abriu uma loja de roupas chamada Lá do T Ateliê. A Pérola Faria começou sua carreira no teatro aos 6 anos de idade, mas ganhou projeção nacional ao interpretar a Gisele em Páginas da Vida. Vai, Gisele, vai logo, vai logo com isso, filha. Você já tá atrasada, vai. E vê se faz direito hoje a aula, né? Também tenha paciência, né? Você sabe que eu odeio essas aulas. Ainda me põe na turma da manhã também. Duas aulas por dia, amanhã é dose. A Joyce faz uma só e olha lá. A gente não tem nada a ver com a vida da Joyce. Na sequência, ela viveu a Nara Leão jovem em Por Toda a Minha Vida. Você sabia que eu fiquei pensando numa coisa? O quê? Largar a escola, só pra tocar violão. Seus pais já sabem disso? Não. Depois, ela foi pra Record, onde atua em novelas tipo Bela Feia, Dona Xepa e Rebelde. Hoje em dia, com 31 anos, Pérola Faria é mãe e segue a carreira de atriz, sendo o seu último trabalho a novela Gênesis no ano passado. Foi na novela Laços de Família que a Julia Majesse, que tinha só dois aninhos, viveu a fofinha Nina, personagem que era neta da Vera Fischer na trama. E mesmo desse tamanhinho, ela já chamou a atenção pelo carisma e pelas falas que soltava no meio das cenas. Muitas vezes obrigando os atores a improvisarem também. Julia seguiu a carreira de atriz na Globo, atuando em novelas e séries como América, Brava Gente e Prova de Amor. Depois ela foi pra Record, onde atua em novelas como O Rico e o Lázaro e Jesus. Se você me ajudar, eu saberei recompensá-lo. Você pode ficar rica. Acha mesmo que um dia será tão poderosa quanto a Deus e de quem roubou o nome? Eu não roubei nada. Ela me protege e eu garanto que é muito mais eficaz que a proteção de uma mãe como a sua. Formada em publicidade, Julia Hoje, com 24 anos, segue na carreira de atriz, fazendo comerciais, peças de teatro e novelas. Filhota, a gente vai ter que ir, porque a Capitu tá arrumando o quarto do Bruninho. Uma outra hora você vem e brinca mais com ele, tá bom? Eu não quero! Mas e você? Gostou de saber que fim levaram esses astros mirins à TV? Quem você mais gosta de ver por aqui? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, manda esse vídeo pra frente. E eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos dessa série maravilhosa Por Onde Anda pra você descobrir que fim levaram as pessoas que sumiram da TV, do cinema, programas infantis. É só clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. mais um vídeo aqui e foi! Valeu!